Não confie apenas na força de vontade. Segundo Ian Taylor, pesquisador esportivo que estuda a motivação na Universidade de Longbrook, no Reino Unido, as pessoas geralmente acreditam que a força de vontade é a resposta. Isso pode funcionar ocasionalmente, mas, como ele disse à BBC Radio 4, força de vontade é um tipo de motivação, mas não é a melhor. A motivação é como o combustível que leva você ao resultado. Alguns combustíveis são muito bons, mas outros são de qualidade inferior. O problema de confiar apenas na força de vontade é que ela pode ajudar a atingir suas metas algumas vezes, mas é algo frágil que nem sempre funciona. Em vez de confiar na força de vontade para tentar ignorar os aspectos desagradáveis de uma tarefa, considere-os uma parte importante e inevitável da conquista de sua meta. Imagine que você está correndo há 30 minutos. Até agora seus músculos estão doendo, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim a ser combatida e parte do processo de ficar em forma. Então, vamos lá.